O Landim está aqui conosco, eu comentava aqui fora do ar, vivendo dias de sonho, a possibilidade de enfrentar o Liverpool na final do Mundial, como em 1981, como a torcida parecia profetizar nas arquibancadas. Obrigado por falar conosco, Landim. Prazer, meu. Realmente é um momento de sonho, mas o sonho foi no início do ano, quando nós traçamos as metas para esse ano, que envolviam ganhar o Campeonato Carioca, o Brasileiro e a Libertadores, disputar todas as competições da mesma forma, com o mesmo foco, com a mesma intensidade. E pra isso a gente buscou qualificar o nosso plantel e também a nossa comissão técnica. Muito feliz de ter conseguido atingir os nossos resultados esse ano. E é bem verdade que o ano ainda não acabou, né? Temos ainda aí um desafio pela frente, mas muito felizes. 90 pontos, esqueçada. Não é pra qualquer time. É incrível, né? O Flamengo fez um campeonato à parte, né? O Campeonato do Flamengo e o resto foi o Campeonato Brasileiro. Presidente, Jesus fica. Se não ficar, o Flamengo já tem um plano B ou não? Eu tô perguntando isso porque o Rueda, o senhor não tava na administração, o Rueda disse que ia ficar, ia ficar, passaram 5 dias, 10 dias, 20 dias, e aí ele disse que não vinha mais. E o Flamengo perdeu a oportunidade no mercado. Então eu transfiro essa pergunta hoje porque o Jesus deu declaração que dia 20 ele se apresenta com os jogadores. Mas e o plano B? Tem o plano B ou não? Então, o que nós tínhamos conversado com ele, bom, primeira coisa pra lembrar é o seguinte, o contrato dele é até maio. O que existia na nossa conversa, e era um acordo até de cavaleiros, é que nós iríamos fazer uma avaliação no final de dezembro pra verificarmos como é que foi a adaptação dele. A adaptação dele, não só ao futebol brasileiro, mas também a adaptação dele à vida no Brasil, né? Já que houve uma mudança tão grande, né? Ele saindo da Europa, vindo pro Brasil, como é que ele ia se sentir? Hoje o Jesus é um cidadão carioca, entendeu? Já ganhou o título de cidadão carioca, vai ganhar essa semana a medalha, tira a dente. Tá totalmente integrado, é ídolo da torcida rubro-negra e eu acho que ídolo até de quem ama o futebol no Brasil. Ele acho que trouxe, vamos dizer assim, conceitos que foram muito importantes para se repensar o futebol brasileiro. Eu acho que quem tem que estar grato pela vinda do Jesus não é a torcida do Flamengo apenas, eu acho que é todo o futebol brasileiro, todos nós que vivemos futebol brasileiro devemos estar grato pelas contribuições que eles estão trazendo. E acho que vai ser muito bacana, porque a nossa expectativa é que ele fique até muito depois de maio, mas obviamente a gente vai ter que sentar para conversar, ele também vai ter que analisar as alternativas que ele vai ter em maio para poder verificar se ele continua ou não, afinal de contas ele é um profissional super qualificado e tem todo o direito de tomar a decisão que ele quiser tomar. Agora com relação a plano B, vamos ficar conversando com ele, eu tenho certeza que se houver alguma sinalização, o Flamengo vai se preparar, mas hoje o Flamengo trabalha com a permanência dele. A palavra de Jesus é confiável. A palavra de Jesus é confiável. A palavra de Deus não volta atrás, não é isso que a gente ouviu falar quando era pequenininho. Agora a negociação com o Gabigol é diferente, por se tratar de um empréstimo com a Inter de Milão, é um outro caso, não tem contrato, o contrato se encerra, aí sim o Flamengo deve trabalhar com o plano B e o que se fala é da possibilidade do Pedro, ex-jogador do Fluminense, hoje na Fiorentina, vir por empréstimo. Há conversa nesse sentido? O Flamengo, ele tem conversado com o Gabigol já de muito tempo, né, sobre as alternativas. O Flamengo, conforme já foi noticiado, conversou com a Inter, chegamos, vamos dizer assim, a um acordo preliminar com a Inter, mas tudo isso dependia da vontade do Gabigol também. E o Gabigol pediu para voltar a conversar sobre esse assunto, quer dizer, depois que a temporada tivesse terminada. Eu não vejo mal nenhum nisso, pelo contrário, o Gabigol está super focado, estava super focado na Libertadores e foi bom ele ficar focado na Libertadores porque a gente viu o que ele fez na final da Libertadores e é bom que ele continue focado assim também para o Mundial de Clubs, porque é assim que a gente quer ele, né, com esse tipo de desempenho no Mundial de Clubs. E nós vamos estar abertos para discutir com ele ao final desse período. No ano passado, no início desse ano, parece que já faz tanto tempo, né, a gente na verdade foi acabar se acertando com ele no apagar das luzes. Então isso não é problema, se tiver que acontecer vai ser ótimo. O que a gente deixou muito claro para ele é do desejo do Flamengo de continuar contando com ele e ele sabe do amor que a torcida tem por ele e eu particularmente acho que foi um casamento sensacional do Gabigol com a torcida do Rubro Negra. Eu acho, eu ouso dizer que ele dificilmente vai ser mais feliz na vida em algum lugar que não seja no Flamengo como ele foi esse ano. E o Pedro pode ser feliz no Flamengo ano que vem? O Flamengo, o processo de avaliação do plantel do Flamengo é um processo contínuo, ele não para. É óbvio que ele se intensifica no momento em que chegam às janelas, porque a gente tem que programar o planejamento para o próximo ano e a gente tem que definir o plantel. Esse trabalho já vem sendo feito, a identificação de potenciais jogadores para jogar no clube já vem sendo feito há algum tempo e de fato agora quando vier a janela nós vamos ter que colocar em operação, vamos dizer assim, alguma das ideias que a gente tem até porque no ano que vem, como eu falei, provavelmente o desafio nosso vai ser ainda maior não só pela preparação dos clubes, como também pelo calendário que nós vamos ter com problemas enormes como Copa América muito mais longa e ocorrendo em simultaneidade com o campeonato brasileiro, ou seja, a tabela no ano que vem e principalmente para aquelas equipes que são mais qualificadas e que tem potencialmente jogadores sendo cedidos para as seleções, eu não digo só brasileira, mas outras seleções, cria um desafio adicional. E a lista de jogadores do Flamengo convocados só tende a aumentar, né, Caçada? É, virou referência e como referência todo mundo quer bater no Flamengo, normal. Presidente Rodolfo Landim, muito obrigado. Aproveite a festa, muitos jogadores do Flamengo na relação aí. Obrigado. Obrigado.